O palco agora pertence ao balhinho da Terceira Idade de Santa Luzia da Praia da Vitória e tenho comigo Carla Branco, que não só é mestre ou mestra, como também autora da letra e da música. Portanto, tem aqui uma participação muito ativa, Carla. Exatamente, boa noite para todos. Assim, este ano a responsabilidade é um bocadinho maior. Já venho com este grupo, este é o quinto ano. Tenho vindo a fazer a letra e as músicas para eles. Este ano resolveram-me convidar para ir puxar o balhinho e aqui estou. Diga lá para quem não conhece bem estas andanças dos balhinhos, o que é que faz a mestra? Para já está vestida de maneira diferente, não é? De uma maneira que dá nas vistas, vamos dizer assim? Sim, a mestra faz diferença porque vai ao centro da dança, dá início ao balho, manda a música começar, depois canta sozinha as cantigas de apresentação e despedida e vai orientando os restantes elementos para que tudo corra bem, é essencialmente isto. É importante para si esta participação, neste caso ativa, no Carnaval da Terceira? Sim, para mim, pessoalmente, é importante porque já vou em balhinho já há muitos anos. Comecei em 92 a puxar uma dança de espada, tinha 15 anos. Depois fui saindo em alguns balhinhos, uns anos parada. Entretanto, tive alguns anos na Vila Nova também a puxar o balhinho da Terceira e da Também. Depois, agora nos últimos anos, tenho estado com este grupo a tocar, também saí em outros grupos no Carnaval. Este ano voltei aos palcos, depois de seis anos parada, voltei a pegar na varinha. Muito bem. E naqueles anos que não esteve nos palcos, como é que vivia o Carnaval? É assim, já há alguns anos que eu venho escrevendo cantigas e faço músicas para outros balhinhos, aqui na ilha e também na América e Canadá. De maneira que tenho estado sempre ligado de uma forma ou de outra e depois começo a trabalhar muito cedo. Quando é em setembro, os imigrantes já me estão a mandar mensagens e a pedir porque começam a ensaiar bastante cedo. De maneira que estou sempre ligada ao Carnaval, ou nos bastidores, ou no palco. Portanto, não dá para me safar. Tenho estado sempre ligado ao Carnaval. Muito obrigada pelas suas palavras, Carla Branco. Portanto, vamos ver então o balhinho da Terceira Idade de Santa Luzia da Praia da Vitória. O tema é Ai, que desgraça! O assunto é da autoria de Hélio Costa, a letra e música, como eu disse há pouco, de Carla Branco, arranjos musicais Horácio Serpa. São 30 elementos e tem a duração aproximadamente de 40 minutos. Um, dois e... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste momento sagrado A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não é para brigar. Se vocês brigarem, a minha carrinha está ali, olha. Para casa. Para casa que a gente vai, que é brilhante. Ah, falso, brigarem. Ei, Anata. Vocês estão nas goa. Isto é para o outro. Mas Anata. É tão bom já. É tudo e também é tudo. Oh, viste? Olha lá a dar uma carta aí. Não, 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 não. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. É para esta filha que nunca disse. Pulse. Pulse. Ah, vocês, já lá vai a festa de Natal. É verdade. Que alívio. Com tantas festas até ficamos sem vinho quente. Clicamos tizas. Tizas. Ai, por falar em festa. O nosso centro de convívio. Estado aniversário. Como é que dá? Acho que é me lembrado. É verdade, é verdade. Mas o aniversário que está a chegar e eu, como presenta, estou a pensar fazermos uma festinha embora modesta. Oh, isso é muito bom. Quer uma festa? No sábado à noite vamos fazer uma cantorulha. Ah, é bom. É bom, não é? Mas no domingo, lá por volta do meio-dia, então temos a nossa vista de festa. Ah, não sei não. Ah, não sei não. Uma amiz. Uma amiz. Mas olha, eu acho que isto é uma ideia de louvar. E se vais chamar aqui gente à freguesia. Olha, então bem, acho uma ideia espetacular. Olha, eu e as duí. Podemos ficar para nós cantar a cantorulha. Obrigada, obrigada. Olha, vocês e da minha parte, cá estou pronta a ajudar. Eu ofereço as garrafas de alho para os cantadores. Olha, já vai para encher na tronoira. Mas é que é preciso. É verdade. Ah, e eu posso ficar para encostar as cadeiras para os doquaduras? Qual é que vais trazer? As de cão. Ah, se se trata da cantoria então. Aí fica por minha conta e por conta desta aqui. E eu vou já já falar com o seu padre e passar a questão para a gente fazer nossa missa de festa. Ok? Aquela. O dinheiro é que está a faltar. Mas eu gostava muito de botar um vestido novo para que o dia. Ah, ah, o Inês. Também eu gostava de o fazer. Bom, e o dinheiro que a gente não está lá. Sei? Mas espera. Falei. Vem que mui que eu acabei de ter uma ideia que é uma categoria. Ai, vá. Anda, corre. Ah, Maria. Ah, mulher. O que é que estou com a gente? O que será que as do Itia e Inês andam a preparar? Elas iam para aí fora com uma seta algeireza? Ah, mulher. Quase que posso apostar. Que coisa boa não é consistente, mulher? Ah, pois não deve ser. Ah, mulher. Dali não sai nada que preste. Não, não, não. Não sai nada. Ah, olha. Tu vais por aquela rua que eu vou para o Oeste. E tu nunca te esqueces de dizer que o dinheiro das Donetes é para a festa que o nosso centro de convívio vai fazer. Sim, senhor. Vamos para aí. Vamos para aí. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ah, eu só perdi as regras aqui. Olha os bonitos. Tio. 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 ... ... ... ... ... ... E ao lado deles, com 귀vidos, é o fol �ão formal comParolim, e ele já começou a fazer muita força amor. E elas emprestam a postação ao centro com vastestão. Não é, também? É naturalmente. É tudo, nós vamos começar a fazer mais juntos. É o nor これ de comun Mis. Tem uma palavra bonzinha que e no meu dever e não vou pintar para os governos do orang obey. É, a gente vai ver o que é a sua pessoa, e... E ela, diz... Ah, diz... De quantas有一as duas... Vem lá, vamos ver o que é que é que a gente ficou aqui pra chamar de doutor... Ah, que amou, é... É, que amou, é... Quem quer esta presente? Ah, ó, ó... Quem é estas do Lechão, ou seja... Olha as duas boas aqui... Ah, mas não sei o que é que só vocês... Pois vocês, vão misturar o que foi... Olha que isto é melhor que ela, a Belas, como é que eu não sei que a gente faria de vidreitos. Ah, minha velha, ela já está na primeira letra. Talvez a gente pode falar deles. É ouro? É ouro? Ela está meio luxo. Ah, meu Deus, por quê? A gente não quer um mundo. A gente não quer um mundo. Ei, minha velha, minha velha. Ei, minha velha, minha velha! Olha que chega, vem já, vem, chastera mal a Deus! Olá visse! Oh! 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 Ah, parto do cheiro! Já viste? Ah, mas eu vou vir, vou vir! Ele vai passar que antes tu me esteja morto. Assim. Oh! 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 Um minuto, o arimês! Ah! 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 E elas estão duras para que leão! Oh! 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 Um, dois, três, patinete! Ah, não! Olha, fiz mais dinheiro que tu, pessoal! Oh! Já viste? Olha, um negócio correu a desbancar. Temos dinheiro para os vestidos e ainda resta. Amanhã vamos às modelinas comprar vestidos novos para a gente estrear no dia da Missa de Festa. Ah! Ah, vocês! Oh! Ai, o meu que é! Ai, o meu que é! Ah! Ah, Senhora Presidente! Dá cá que isto foi no... Pois, Paulo! Ah, vocês! Eu me ouvi agora ali alguém a dizer à Sofia que andaram a vendem-se ao Netespray em nome do centro de Santa Luzia. Oh! Oh! Mas cá! É cá nunca o vi, Neda! Ei, tu ouvi agora isto é de ti! Ai, que jeito mais atrever e confiada! E cá já estou há três dias com isto de perda e foram três dias que nem de casa e saís! Mas então que dinheiro é esse que vocês têm aí na mão, em chão, em toda a banda? Isto? Olha, às vezes ainda tem sorte nenhuma. Pois não. Mas desta vez tivemos sorte então. Era. Olha, compramos três raspas no café do Adó e saís-nos trezentos euros a cada um. Ok, olha! Ok, olha! Tá, Maria... Ah, senhora! Aguenta aqui para ir ficar. Sempre um, minha mãe. Ah, é sempre um amor! É sempre um amor! Mas cá já estou pata desta merda! Está às putas-focas! Merda, mas a merda, minha amizora. As doitinhas ofereceram-se para organizar a cantoria, mas o trabalho como vós é sempre para a Rosa e para a Maria. Ah, sim? Sim, por sim! Elas querem atir o Nulo no pegroma! Pois é? E depois da festa, como já esperamos, elas é que ficam com a Falma e a gente as duas é que trabalhamos. É isso mesmo. Então, como é que estou a corroer as coisas? Olhes tão como estás a ver. Tudo pronto com o ardor. Mas aconteceu o que eu já sabia. As responsáveis pela canteria. A mulher não a fazer a ponta de um corno. Ah, mas é porque as tatinas nunca a passeiam. Aqui não. Não é uma delas, a passeiam aqui. Sai dela. Os tocadores já vêm aí. Ah, que linda pequena. Não a pequena toma as fontes e se quer. Toma, toma. Então a gente vai já lá para baixo sentar. Ali ao lado da minha Rosa Ferraz. Ah, sim. Senão esta sala é este repente. E a gente em vez de ficar aqui à frente, fique em pé bem lá para trás. Ah, não. Então vamos ficar. Fiquei a cantorinha. Fiquei. 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 Está de coelho, está atrozado. Oh, vamos a ver. Se o avião chegou, se o avião não chegou, o Bruno não canta. Nada deve ter chegado. Oh, deixa aqui. Onde iria? Onde iria? Alô! Eu começo por saudar Esta gente meiga e urdeira E a seguir cumprimentar O grande Bruno de Oliveira Que é que rima com o Izeu? É isto eu, Romeu e Fariseu Louvo este povo Fariseu Que está neste lindo lugar E ao meu amigo José Eliseu Com quem estou a cantar Oh, Bruno, que aqui vais Numa noite de cantoria Vamos dar os parabéns Parabéns Ao cintro de Santa Luzia Parabéns Parabéns E parabéns Parabéns E mais parabéns Ah, Pshist Ah, ah, Kéla O que é que rima com a Oliveira? Bananeja A esteira E quarta-feira Ó Bruno De Oliveira Até cantas Muito bem A lua é cheia Quarta-feira E vás À semana que vem Eliseu Ó Eliseu Me diz-te Água Desta vez A lua Que passa em São Jorge Só é cheia De mije a mije À lua é cheia De mije a mije À lua é cheia Tu não és o que parece Tu enganas mais de cem Esta gente não te conhece Mas eu conheço-te muito bem Eliseu, escuta agora Aquilo que eu te vou dizer Deita cantigas cá para fora Faz o que eu estou a fazer E pede a Nossa Senhora Para ninguém nos conhecer Aquela O que é que rima com o coração? A despedida eu vou dar Do fundo do meu coração E a quem estive a apreciar Com feijão ao macarrão E Deus fique neste lugar Com fatias de empadão Recebemos cantigas bem boas Cheias de emoção E todas remeadas Fão disparate Olha para a cara dessas pessoas Vê-se mesmo que estão consoladas Pois está Ai, parabéns Foi uma bela cantorinha Ai, obrigada Ai, as pessoas estão todas Muito contentes Estão muito contentes O que me deixou triste neste dia Foi as responsáveis pela cantorinha Não estarem aqui presentes Eu não sei o que é que lhes aconteceu Mas olha Aqui está o dinheiro Que revimos a vocês Ah, mulher Isto é uma por uma Dá um ponto para aqui Assim Ainda é pouco Pronto, é cá Olha, e já agora Se puderes Leva o Elzeiro Vou lá para o Norte Pequeno Que fico para lá Dois meses ou três Correto Estúpida Ah, mulher Foi uma cantorinha que me dava Ai, ao menos Entende-se o que eu acho Ah, tu achas Ai, tal dinheiro mal empregado Antes eu tivesse metido Todo Mas já era por cestão abaixo Ah, mas vai lá Minhas senhoras, minhas senhoras A missa está quase a começar Vamos todas nos posicionar E atenção Para que tudo corra bem Eu quero todas com o ar Sereno Alegre Calmo E a senhora Judite É que vai cantar o salmo Porque é a melhor voz Que a gente tem Ai, falha-me Virgem Eterna Isto está mesmo toda com a mal Grande Não é que o senhor patro Partiu uma perna E o sacro estampagou-lhe para o hospital Ah, que mais nos irá acontecer Ai, Jesus Ai, e agora como é que vai ser? Que solução é que nos resta? Ai Calma, calma Que eu já tenho uma solução O senhor bespo acabou de telefonar E disse que o senhor patro aqui da feteira É que vai fazer hoje a nossa missa de festa Ai, então agora Cada uma possa alugar Vamos lá Vamos lá Cada uma possa alugar Cantos de entrada que vamos cantar É caminho e é fogo inteiro Olha, e eu acho que estes papéis também são termos Já estivemos a ensaiar Então vamos começar a cantar Caminha povo de Deus Caminha povo de Deus Nova lei, nova aliança Numa nova criação Caminha povo de Deus Caminha povo de Deus Caminha povo de Deus Nova lei, nova aliança Numa nova criação Caminha povo de Deus 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 Irmãos, o senhor padre não pode falar Ele está muito rouco devido a uma constipação Ele está muito rouco devido a uma constipação Portanto, eu a que vou falar no seu lugar Espero que percebam a situação Então, vamos celebrar com muita alegria A festa de aniversário do centro de Santa Luzia Nesta paróquia que é um encanto E para que a vontade de Deus seja feita Levantem todos a vossa mão direita E tanta gente canhota E em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Obrigado. Leitura do apóstolo São Lucas III. Este apóstolo, como gostava muito de viajar, resolveu morrer parte do estrangeiro com uma tenda às costas para acampar. Em algumas terras eu se a fosse bem, em outras se a fosse muito mal. Foi muito bem recebido em Jerusalém, nem na terceira, no pico e no feial. Em São Miguel, a que o apóstolo Lucas, coitado, teve o grande azar de ser multado porque há sempre quem faça disparates. E Lucas foi multado, por que razão? Foi apenas por ter acampado na povoação dentro de uma estufa cheia de tomoados. Lucas ainda se ajoelhou e pediu perdão, mas o proprietário da estufa fez questão que Lucas pagasse a multa sem mais boates. Mas Deus, como nunca está a dormir, mandou-me a tempestade a seguir e o dom da estufa ficou sem tomates. Palavra de Alcosta. Graças ao Enzo! Aplausos 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 Gostas do meu vestido de ultimaculação? Ele foi caro, mas o meu visual valorizou. E o meu é. O meu cá custou um dinheirinho. Mas olha, o dinheiro das lonetes deu e ainda restou. O que é que está acontecendo? Senhor, Senhor, vós tendes palavras. Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. Senhor, Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. Que alegra-me o coração. Coração, coração. É para baixo. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Eu já a vi cantar mal, mas não daquela maneira. Ai, neste nosso grupo croc, tínhamos fotos melhores quanto as carreiras. Ainda vou cantar mais. O que é? O que é? O que é? É porque a Vite é que está a filmar. E cantei mais ao menos, não é? Acho que sim. Ah, cantei. Tu desafinaste que foi um desatinho. Tu parecias mesmo uma moto a guinchar no asfalto. Ah, senhora, há a culpa do meu desafio? Sim. Foi-te, senhor, pá? Foi, porque é? Porque é? É que ele está sempre para olhar para mim? Ai, que já temos a festa estragada. E tanto, tanto que esperei por este momento. Ós duite, tu não fiques chateada. Mas tu nem cantas nem muito, nem pouco, nem nada. Parece uma cana rachada num dia de muito voitos. Ó, Winis, duite, gosta de ir para trás antes que a gente se avala. Basta, basta. Volvo vocês em paz e que o senhor vos acompanhe. Amém. Senhor Padre, vamos embora. Acabou a missa. Ó, tu, o lugar que estás a começar de atrevido, antes de disseres que esse vestido foi comprado outro dia com o dinheiro das Donetes que andaste para aí a vender. E tiveste o descaramente dizer que era para o convívio de Santa Azulha. E tu, esse vestido que tens em cima de ti, com que dinheiro é que o adquiriste? Foi com o Donetes que andei a vender para aí. Ah, mas eu não andei a mentir como tu mentires. Pois não. Eu andei a vender Donetes pela freguesia. Mas eu nunca disse que era para o centro convívio de Santa Azulha. Porque é mentira, já não entro. Aquilo que dizia é que o dinheiro que a gente fazia era para Santa Luzia convívio centro. Ah, que ela trouxeste também que tu não és normal. Com esta comparação. É, mulher, então não é tudo igual, não é tudo a mesma instituição. Claro que não és, dito Maria. Pode ter tudo o mesmo epicentro. Mas centro, centro convívio de Santa Azulha. Sim. Não é o mesmo que Santa Azulha convive centro? Ah, se formos pelo pensar teu, tu também não eras o José Lizeu que teve aqui e eu tinha cantantes. Ah, nem tu, eras o Bruno da Oliveira. Mas enfiaste-te bem o dinheiro na Oliveira para compras o vestido que estás a lusoar. Ponha-se a andar, suas mentirosas malvadas. Vocês são as maiores avergonhadas do nosso centro da terceira ideia. Também ia faltando a vós. Mas a senhora, se algum dia pensar em fazer mais alguma cantruia, aí isso pode ficar a nossa responsável dente. Ok, a tua opinião é igual à minha. E é mento onde tu te metes. E eu ainda tenho em casa farinha que dá para fazer masto sem dona E. Ok. E eu ainda tenho em casa farinha que dá para fazer masto sem dona E. E eu ainda tenho em casa farinha que dá para fazer masto sem dona E. E eu ainda tenho em casa farinha que dá para fazer masto sem dona E. O carnaval veio devolver A alegria que o tempo roubou E os idosos podem reviver A juventude que um dia passou Estas senhoras a prova nos dão Que estão vivas cheias de esperança Enquanto bater o coração Há um desce e na dança O Brasil vai dançar com a esperança Que a vida mais um ano nos dira Vem fechamos todas juntas nesta dança O Brasil vai dançar com a esperança O Brasil vai dançar com a esperança O Brasil vai dançar com a esperança Não esqueço nunca mais Este carnaval Em que Deus de novo aos palcos me enviou Eu pensava que jamais seria igual Mas eu vejo que afinal nada mudou Quando abri os olhos ao mundo Me foi dada esta tradição E logo no primeiro segundo Aguardei dentro do coração E se alguém a quiser arrancar Não consegue, sou eu que vos digo O Carnaval O Carnaval sempre vou amar E vai morrer comigo O Carnaval sempre vou dançar com a esperança E a vida mais um ano nos dira E a vida mais um ano nos dira Agradeço a Deus E é por isso que me sinto abençoada São mulheres de Santa Lucia Que iluminam com a esperança Que iluminam com a sua luz E espalham a sua alegria Na nossa praia de Santa Cruz Me trouxeram para a sua frente Para dar minha voz ao bailinho Agradeço a Deus Agradeço por este presente E pelo carinho Agradeço a Deus Que iluminam com a esperança Que a vida mais um ano nos dira Agradeço a Deus Agradeço a Deus Está chegando o momento do adeus E vos digo que gostava de ficar Repulsando assim nos braços sem Agradeço a Deus E enlaçada em carinho Acordar Mas eu sei que esta realidade Nos empurra para a despedida E sentirmos uma saudade Certamente faz parte da vida Mas se Deus me trouxer cá de novo Será grande a minha alegria Entretanto espero este povo Em Santa Lucia Em Santa Lucia Agradeço a Deus Agradeço a Deus De esta dança Eu pedi Os amores Nossa visita Os amores Os amores Viva a Cidade Viva E assim terminou o baile de Santa Luzia O que a gente tem para oferecer para eles Uma grande salva de palmas Ora também uma salva de palmas para o nosso tio Pátio que é da nossa freguesia Eu gostaria de chamar a senhora Fátima Gouveia com 73 anos para lhe dessa pequena lembrança neste salão Ela já está muito cansada Obrigada 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 Obrigada